Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. O Porto Digital é o maior parque tecnológico urbano do país. Ele está localizado em Pernambuco e reúne iniciativas nas áreas da tecnologia da informação e comunicação, economia criativa e futuro das cidades. Representantes do Porto Digital estiveram em Aracaju para apresentar o programa On Board na Unite. A Universidade Tiradentes recebeu representantes de um dos principais parques tecnológicos do país, o Porto Digital. Eles estiveram em Aracaju para apresentar à instituição e aos empresários do Estado o programa On Board, que tem o objetivo de formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. O nosso mote enquanto Porto Digital e o mote também da Unite é fazer uma formação voltada para o mercado, uma formação que o cidadão, que o egresso, ele consiga contribuir com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional e é isso que a gente está buscando com essa parceria aqui. De acordo com um estudo da Edvance, o mercado de tecnologia da informação no Brasil teve um crescimento de 27% em 2021. Esse período de expansão deve perdurar nos próximos anos e a grande oferta de vagas no mercado de trabalho tem atraído diversos jovens para ingressar nos cursos da área, mas a falta de especialização e de qualificação podem ser o impeditivo para a contratação em empresas de tecnologia. O Porto Digital surge justamente porque nós formávamos o pessoal em tecnologia, principalmente no Centro da Informática, que é a Universidade Federal de lá, e as pessoas iam embora trabalhar em outros lugares. E aí foi investido um recurso para que o Porto Digital fosse criado e a partir disso se criou toda uma ambiência para que as empresas pudessem chegar no Porto Digital e que a gente pudesse formar mais pessoas. Então a gente está tentando também formar essa ambiência aqui. Hoje o mercado de Aracaju, Sergipe, é um mercado ainda pequeno comparado ao mercado de Recife, mas a gente quer trabalhar para que esse mercado cresça e que a gente consiga prosperar. O Onboard é um programa que se baseia em parcerias com as instituições de ensino superior, agregando o aprendizado dos estudantes para formar a capital humano na área de TI e os aproximar do mercado de trabalho. Esse processo é feito ao longo de cinco semestres, período em que os estudantes dos cursos de tecnologia das instituições de ensino superior, parceiras do Porto Digital, vivenciam experiências práticas nas empresas. É um programa que visa aproximar o mercado da academia. Não necessariamente hoje os alunos são formados com aquilo que o mercado está exigindo. A gente quer que as empresas participem desse programa de formação, que a empresa esteja realmente dentro da faculdade, trazendo desafios, então os alunos desenvolvem desafios reais nas empresas e as empresas participam com os seus colaboradores, com os seus profissionais, do dia a dia do aluno, desde o primeiro período. Então nós viemos aqui a Aracaju para conhecer o empresariado, para conversar com a universidade, com a UNIT, e convencer o empresariado da importância deles estarem juntos nesse processo de formação, porque eu tenho certeza que todos eles estão passando por um momento complicado quando tentam buscar um profissional no mercado nessa área. Para a universidade, o evento representa uma oportunidade de diálogo com o que há de mais inovador em termos de mercado e empregabilidade. O evento possibilitou à instituição uma troca no sentido de qualificação da formação ofertada pela UNIT. Temos representantes da Universidade Tiradentes, do Porto Digital e os profissionais de TI, gerentes de TI, que estão ávidos por profissionais que o mercado está superaquecido. As empresas vão passar a fazer parte dentro do processo de aprendizado do nosso aluno. Então o nosso aluno agora vai ter as disciplinas, vai cursar as disciplinas, vai aprender o conteúdo e automaticamente ele vai estar fazendo imersão nas empresas, nos projetos das empresas. As empresas vão estar vinculadas ao Porto Digital, mas são empresas sergipanas, são empresas ou sergipanas ou empresas que atuam aqui em Sergipe, para que o ambiente de aprendizado deles, dos alunos, esteja aqui próximo da escola deles. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.